Pega de madeira já, meu pai já vai ativar, dupla descendo, desce, trabalha a Silva, ó o boi, ó o boi, ó o boi, pra correr, posição correta, dupla desce, vem o Willem, retorno, dupla que vem, que é essa anterezinha desaberta, trabalha a Silva, é, é bacana do boi, passa a volta, vem o Willem, Willem já pode voltar, tuca do ré, volta logo depois, trabalha a Silva, de João Roque, aí pra sua, que leve da carga, Zé, atenção na vô, já baixa uma... A tudo certo é, tuca do ré, volta logo depois, trabalha a Silva, de João Roque, leva a cala do boi, passa a volta, marre com o pernó, vem o Willem, voltando, aí Silva, descendo, aí pra sua, que leve da carga, Vale o boi, Willem já sobe, volta logo depois, eita, nuvem lá, que é bom, Tuca do ré, trabalha, vai na cala do boi, vai a Silva, de João Roque, descendo, vem o Willem, Willem volta na ficha, tuca do ré, já volta logo depois, vai descendo, Silva, de João Roque, Delegação de Zabé, aparelho da grande, Zanterezinha, passou a volta, vai pra Pai, que leve da carga, Agora eu vou, Zenta mil, automóvel zero, primeiro lugar do Amador, Nisa Floresta, vai no Rio Grande do Norte, meu Rio Grande do Norte, Silva de João Roque, já autorizou, pois já bate, vai descendo, eita, nuvem, Luta de João Roque, já bate, vai, Silva de João Roque, descendo, vem Tuca do ré, voltando, trabalha a Silva, ele quer ser, bacana do boi, passa a volta, aperta, confere, não desce pra já, e a Silva, leva o boi da carga, vem Tuca do ré. Zé, aproveita, Eita. Eita. Valeu, Boi. Valeu, Boi. Valeu, Boi. Vai dar um retorno, o Geraldo Neto perdeu um boi, não recurso, não tem vezes, o boi dele vai dar vando, ele vai. Eita. Dúbil, autorizou, Cançó, já sabreu, já desce, o Digo Roque trabalhando, vai descer a dupla de Saper, crencação Terezinha, descendo, volta, segundo dando, a dessa dupla trabalha, vai pra faixa, ele leva, oi da carga, Silva. Zé. Tem aproveitamento, não deu pra dupla. Dúbil, autorizou, cançó, já sabreu, já bate, vejo, já desça a dupla trabalhando, que tá na rua, hein? É acessível, Digo Roque, desça a dupla trabalhando, A apresentação do sapé, desta Paraíba Trabalha, vai pra faixa, leva o voo e dá carga Olha o voo aí